Buenas Indiada, Chiru abagualado Eu estou trazendo um videozinho aqui Porque os inscritos me chamaram no Whats E falaram, Chiru, o Chiru faz churrasco Culinar e tal Não tem nada a ver com isso aí Mas, mas como o Chiru gosta de agradar a Indiada E a Indiada me chamou no Whats Uma grande parte Chiru, a gente viu o teu video da capa de filé E tem uma Orbs E eu nem sabia o que era Orbs Até hoje eu não sei se aí O Chiru bota pra nós ali, marca ali Eu digo, tá, tudo bem, então vou fazer pra agradar a Indiada Tal de Orbs, eu não sei Diz que é uma bola espiritual Alguma coisa assim Eu não entendo, nem sei o que é Orbs Qual o significado mesmo Na parte técnica e teórica Eu não sei o que quer dizer É alguma energia e tal Deve ser o patrão maior me abençoando E aí tu dá uma olhadinha no video Eu vou botar aqui, já que é pedido dos inscritos Não tem nada a ver com o canal do Chiru Mas de repente, né Diferente já que a Indiada pediu Pelo zap ali Então dá uma olhada O Chiru vai deixar o textinho O Chiruzinho vai marcar E aí vocês dão a opinião Comenta aqui embaixo Chiru, a Orbs é isso A Orbs é aquilo Tá vendo? Olha aí então Um abraço Indiada Segue aí com o videozinho Um abraço Indiada Quero agradecer a todos aí Se for tomar uma coisinha E aí